Vocês já perceberam que parece que tem dois chifres que ficou subindo na cabeça do Joker quando ele se mexe assim? Ah, hey! Sejam bem-vindos! A Persona 5 Ryo! No episódio anterior, nós terminamos o Palácio da Açaí E no vídeo de hoje, nós vamos pra... Não vamos a lugar nenhum Droga! Eu tenho que chamar a Kalkami antes, então... Se vocês me deram licença por um segundo Eu vou chamar a minha namorada Uma das... É muito estranho falar isso, mas não deixa de ser verdade Tá muito bom, Kalkami! Bem aí nas costas, isso! Caramba, cara Uma massagista deve ser uma coisa muito... Uma experiência muito legal de você ter algum dia na vida Eu com certeza sou o tipo de pessoa que nunca pensou em ter ele Quem sabe um dia? Eu não sei Talvez seja mais interessante se eu for para um local de massagem do que... De fato Pedir para alguém vir na minha casa Eu não sei como funciona isso E nem sempre que eu estou debatendo sobre esse assunto aqui com vocês Vamos para a Velvet Room Para fazer uma fusão muito especial Já faz um tempo que eu não faço confidante com as gêmeas E eu disse que eu ia fazer regularmente Então... Para voltarmos ao ritmo Dessa vez eu vou de fato manter o ritmo E fazer esse confidante Logo de uma vez Enquanto ainda há tempo Então... Para isso eu preciso de Personas para essa fusão O primeiro é o Kelp Que está bem aqui E o próximo vai ser a Yaxin Que nós pegamos um palace atrás eu acho Eu não tenho certeza Mas ela está bem aqui E com esses dois Personas Eu vou conseguir fazer o Persona que as duas estão tanto querendo Para podermos prosseguir no seu confidante E receber mais mimosinhos delas Sim, é uma Phoenix Eu já tenho esse Persona Porém, elas querem uma Phoenix com Counter E é assim que nós vamos conseguir uma Para poder entregar as duas Então, por favor Phoenix Venha cá Olá Seja muito bem-vinda, amiga E cara, está fazendo um calor infernal aqui hoje Vocês não fazem ideia Eu tenho que desligar os ventiladores Para poder gravar Fechar as portas e janelas Então Vocês se imaginam como que está aqui, não é? E é engraçado como sempre que eu falo isso Em algum vídeo alguém fala Mas, Tejo, você pode ligar o ar Que não faz muito barulho Meu amigo Tem um motivo para eu não Ligar o ar-condicionado E a conta de luz Mas, enfim Eu trouxe a Phoenix com o Counter, gêmeos Assim como vocês pediram Será que eu posso ser minha recompensa agora? O prisioneiro cresceu bastante Desde a última vez que nos vimos É verdade Acho que pelo menos Eu não esqueço de admitir isso Vocês pessoas estão começando A ficar bem fortes também O que foi? Tem uma espelha na minha cara Auxiliar por Somers Verdadeira reabilitação Do que você está falando? Foi Só um pensamento que eu tive Será que o prisioneiro Vai mesmo se reabilitar Se continuamos cultivando Seu poder assim? Se recomponha, Justine Esse é o trabalho Que nosso mestre nos ordenou a fazer Ou você vai tentar desobedecer As suas ordens? Não é o que eu quero dizer Não se preocupe Você está pensando demais no prisioneiro Tudo o que temos que fazer É nos certificar de extrair o máximo Nesse Wildcard dele E continuar trabalhando Duro nas tarefas O que foi agora? Quanto mais eu considero Essa lista Mais estranha ela parece O autor deve ser alguém Que sabe Que aquele que está fazendo ela Possui o poder Do Wildcard Só pode estar brincando Como que alguém ia prever isso? Digo Mesmo nosso mestre Não sabia que o prisioneiro Tinha esse troço de Wildcard Até conhecer ele Eu já posso ser A minha recompensa Cala a boca Nós dissemos que vai ser Duas tarefas Para a próxima Ainda assim Isso vai ser resolvido Rapidamente Se você terminar Sua reabilitação Logo Justin Dê a ele A próxima tarefa Para que ele pare De ficar falando com a gente Muito bem Parece que é hora De voltarmos ao assunto sério Eu só estava olhando É engraçado Como esse Eu confio Acho que Nós menos Interagimos com as pessoas E Como dito Previamente Tem uma segunda tarefa Que você precisa completar Para receber a sua recompensa Que é Um setanta Com o Rock O que haja Ok Pode deixar Eu consigo fazer isso Mas não nesse episódio Se tudo der certo E eu me lembrar No próximo Nós continuaremos Espofidas Porque Se eu ficar demorando De vinte e vinte episódios Para fazer isso Nós nunca vamos terminar Não é E bom Embora nós já tenhamos Terminado todos os nossos assuntos Na Vevelthroom Nós ainda temos alguns assuntos Com essas duas aqui Que Não sei se vocês se lembram Mas Nós podíamos sair com elas Então Tá legal? É hora do nome do novo local Justine Faça as honras Ouça atentamente O local que queremos Que você nos leve Para sua reabilitação É Onde você pode Aumentar as forças Do seu corpo E espírito As pessoas treinam lá Bastante Em vários testes de limite E Com vários equipamentos Também Eu não esperava Um local Que pudesse te ajudar Na reabilitação Aqui neste mundo Como guardas Temos que verificar Que tipo de treinamento É esse Você saberia o nome do local Ah E então Se você souber Então Nos leve para lá Imediatamente Hum Onde Só pode ser Academia É Então O que vai ser Vamos lá Então você tem uma ideia De onde é Então hoje Você vai ter um treinamento Especial Por nós Se você não manter o ritmo Você irá morrer Agora Nos leve lá De uma vez Oh shit Ok Ok Eu realmente preciso manter Então o ritmo De Psycho No seu episódio Então Aqui é a área de treinamento É isso que você usa Para treinar Hum É diferente do que eu pensava Certamente Eu imaginava que os equipamentos Tinha mais espinhas E correntes Ei prisioneiro O que é isso É uma parada Para poder malhar A parte de cima do corpo Ombro e tal Peito Ah é Então Nos mostra em ação Ai meu Deus Ah Isso não é legal Deu faltar esse peso Você aumenta os músculos Do seu braço e peito Mas Isso nem é sequer Um exercício de verdade Você devia aumentar o peso Nós iremos te ajudar Com isso Como assim Não What the fuck Agora você pode treinar Com todo o seu coração Não Mas não tenho Eu não tenho como treinar Com o coração Só com os braços Cala a boca Prisioneiro Meu Deus Desculpa Os pesos não são muito pesados Você que é muito fraco What Talvez Agora O que é aquilo ali É outro mecanismo Para treinar o corpo É Nos mostra como ele funciona Ai Tá bom Ah Só uma esteira Tudo bem Então você corre Para aumentar sua energia E forças na perna Mas que máquina Fascinante Talvez devêssemos Ter uma no nosso quarto Poderíamos forçar As pessoas Que estão presas A andar nela Não É uma má ideia É uma péssima ideia Caroline Falando nisso O que esse botão faz Ah não Não Eu já pensei nisso De o que esse botão faz Quando eu tava na esteira E nunca terminou bem Ah caramba Já está sem A Você ainda tem muito Para treinar Tá legal Vamos para a próxima Ai meu Deus Qual era esse objeto esquisito? Isso é Outra máquina Para treinamento? Ei Vi que você estava interessado Num boneco de madeira aí Normalmente eu diria Para Inicente não fazer ele Mas parece que você Tá muito afim disso Aqui Deixa eu te mostrar Como usa Você tá todos ajeitado Prisioneiro Aumente seu foco Concentre seu poder Nos golpes É meio difícil Um boneco de madeira Ai Isso é tudo que você consegue Você mal derrotou Um boneco de madeira Se nós tentássemos Com certeza Obliteraríamos Esse objeto Ah Eu acho que esse Não é o objetivo Sabia Se eu não tava tentando Destruir ele Então o verdadeiro objetivo É aperfeiçoar sua técnica É um estilo diferente Mas Eu vejo funcionando Quanto a treinamento físico Esse lugar ainda deixa Muito a desejar Mas Tenho que admitir Que é o suficiente Para sua habilitação Aqui fora Aqui está Sua recompensa E agora E agora vem a parte Engraçada Disso daqui Olha só Uma carta de counter E o que a gente tinha feito Há alguns minutos atrás Sim Fusão para ter o phoenix Com o counter Muito engraçado Tu podia só ter usado Essa carta Mas Enfim Bom Já é outro passo Da sua reabilitação Continue treinando Prisioneiro Pode deixar Pode deixar E eu levei as gemas de volta Para ver o outro Graças a Deus Vocês morreram fazendo isso Bastante De Fazer o confidence Delas E depois sair com elas De vez em quando Porque agora nós temos tempo E vamos começar a aula Seria uma pena se Oh droga Não A senhorita Kawakami Está me chamando de novo Ah caramba Ok E com o tempo O que a Kawakami nos deu Não tenho muito O que fazer de novo Então Vamos só ler um livro Aleatório É o que podemos fazer Por enquanto Enquanto não temos Nenhum livro novo Então Fazer o que Não é Vamos continuar esse Pelo menos Hum É Muito interessante Eu sinto que eu devia ter lido O conteúdo dele Ao invés de ter pulado Mas Agora já era Eu amo quando ele fala isso Não tem como Isso é mais de nove dias faltando Você não quer mandar Alcooling card Eu vou mandar Só me deu um segundo Tá legal Achei que você ia me respeitar Dessa vez Eu preciso de tempo É assim que eu funciono Eu preciso de espaço Para respirar E eu vou ter esse espaço O que é do Maruki agora O que ele quer falar com a gente Por favor entre Tem uns docinhos lá para você Yay Docinhos do Maruki Obrigado por vir You see Tem Uma coisa que eu gostaria de falar com você Eu sei que isso pode soar um pouco pessoal Mas Se lembra de Quando me ensinamos da minha ex-namorada No outro dia A Rumi Sim O que que tem Nós estávamos até noivados naquela época Dá pra acreditar nisso Ela era tão animada Digo É claro que ela ficava agressiva as vezes Mas Ela sempre foi o tipo de cabeça quente E Ainda assim era muito feliz Ela foi de fato a melhor coisa que já aconteceu comigo Eu não merecia ela Mas Se nós não tivéssemos dado essa chance A minha vida jamais teria sido tão feliz quanto ela foi Mas A realidade nunca é tão simples Um bandido invadiu a casa da sua família uma vez Rumi e eu estávamos chegando lá como visita Podemos ver tudo que ele estava fazendo a eles Foi um Grande azar Mas Não acabou por aí Ele devia estar muito desesperado para escapar E atacou a Rumi no seu caminho para sair Eu estava bem do lado dela E Ainda não sei Eu não pude fazer nada Patético não Nós tivemos sorte de que os ferimentos da Rumi Não foram tão severos Ao menos Seus ferimentos físicos Mas o choque daquele incidente foi demais para ela E ela teve Uma parada mental Nós Conversamos sobre isso Não foi? Sobre como ferimentos do coração São mais difíceis de serem consertados Do que ferimentos físicos Ela nunca se recuperou Daquilo que aconteceu Mesmo depois de todo esse tempo Eu acho que Estive perdido naquela dor por bastante tempo também Mas ela jamais merecia aquilo Ninguém merecia Nenhum deles fez nada de errado Me perdoe Quando Eu a vi deitada na cama do hospital Eu fiz uma promessa Eu jurei que faria tudo Que estivesse ao meu alcance Para poder batalhar Contra a injustiça dessa realidade Se alguém estivesse sofrendo Eu estaria lá para ajudar Como eu disse antes A situação mental da Rumi está Num lugar melhor agora Ela está feliz Mas A dor que eu senti naquela época Foi isso que fez esse projeto nascer E graças a você Eu pude finalmente encontrar Um verdadeiro objetivo Nessa pesquisa também Eu não ligo para quanto tempo isso leva Eu irei fazer Esse meu sonho se tornar realidade Pelo bem da Rumi é claro Mas Ou você também Turner Honestamente Eu Não tenho palavras para dizer O quanto isso significa para mim Mas Eu ao menos posso dizer isso Obrigado Muito obrigado por tudo Graças a você Eu Pude encontrar a minha resposta E quando tudo estiver pronto Eu espero que me permitam usar isso Para te ajudar a encontrar A felicidade que você merece também O meu caminho está claro agora Eu acho que Essa será a última vez Que virei falar com você Sobre a minha papelada Isso não é muito legal Ficou triste por isso Maruki Ah que pena Eu sei como se sente Isso significava muito para mim também Eu te avisarei Quando terminar a papelada Quando terminar Eu quero te agradecer Uma última vez Você me ajudou A ver o meu sonho acontecer Então eu te devo muito Não Mas por hora Eu acho que eu deveria Cumprir com a minha parte do acordo Eu tenho uma coisa Bem especial para você hoje Acho que você está pronto Para uma coisa De um nível mais elevado É É um doce importado Ah não Pera Verdade Nosso treinamento mental Pode crer Ok Eu preferi um doce mais legal Mas tudo bem Maruki Eu agradeço Ah não sei Ele pode nos dar um doce muito bom Além disso Tem mais uma coisa Que eu queria falar para você Mas eu vou deixar Para quando terminar A minha papelada Eu só espero que Você me perdoe Por isso Ah O que foi? Oh Ah Não se preocupe Desculpe Ah Ué Graças ao treinamento Do Maruki A minha mente Se sente mais forte Agora Tudo bem Tudo bem Ah e aqui Não dá para ter um momento triste Com docinhos Não dá mesmo Até mais Maruki Cara O meu clima ficou melhor Com esse docinho Do Maruki Não tem como ficar triste Com um docinho É a maior verdade de todas Eu devia moldurar Essa frase Que Por sinal Não é 100% curada Porque No primeiro nível Do seu confident Ele não dá um doce De resto Acredito eu que seja Tudo doce Mas O primeiro nível Infelizmente não é Então Isso quebrou um pouco A graça Do negócio Mas tudo bem Ainda assim é um Maruki Ele é legal E só temos mais alguns dias Com ele Não Bom Enquanto temos ele aqui Conosco Nós Vamos aproveitar O máximo que podemos E What the fuck Eu acabei de sair com você Caroline Por que você quer sair comigo De novo Eu sei que eu sou um cara Legal Muito requisitado Bota muito nisso Mas Não é agora A hora Acabamos de sair E não tem palavras cruzadas Droga Tudo bem Nesse caso Vamos para um lugar importante O Underground Mall Atrás de um presente Para uma pessoa especial Eu tenho que encontrar ele Na verdade Porque eu não faço a menor ideia Eu imagino que seja aqui Pelas coisas que tem Ahn Não Tem literalmente A foto de um cacto ali E não tem o presente de cacto Tudo bem Fazer o que Então vamos procurar De loja em loja Você Loja de flores Talvez você tenha Não Você também Não tem um cacto Como vocês Tem Orgulho de dizer Que são lojas de plantas E não tem um cacto Você cara Eu sei que é uma loja de joias Mas Também não tem o cacto WTF Eu só quero Eu só quero O maldito De uma planta verde Com espinhos Você É outra loja de joias Meu Deus Tem muita coisa Ahn Não Não tem nada de cactos Aqui também Eu podia jurar Que ele estaria por aqui Talvez eu esteja vendo errado Talvez Não tem agora Deveria ter Mas caramba Não acredito Que não tem lugar nenhum Ahn Talvez na loja de conveniências É Se eu fosse um cacto Eu gostaria de estar Numa loja de conveniências Porque não Droga Não tem Ok Ahn Acabaram as minhas opções Ahn Nesse caso Eu acho que eu vou ter que ir pra Shinjuku Pra comprar o outro presente Que Não é tão legal quanto O cacto Mas É Não é o que tem pra hoje Aqui na Run 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 Temos uma Black mug Ou Uma caneca preta E esse será o presente Que daremos para uma pessoa especial Que nós já temos o content maximizado E nós só estamos saindo com ela Porque eu quero mostrar A maioria de eventos possíveis Aqui desse jogo Então Takemi Me aguarde Pois nós temos um encontro hoje Ahn É Eu sei Na verdade não Nem Prestei atenção Antes disso Eu deveria comprar algumas coisas Pra Batalha Eminente Que vamos enfrentar Com açaí Então Hum Vou comprar uns Life Oiment Por que não Um Stackmatics All Z E eu acho que tá de bom tamanho Agora sim Minha namorada Número 2 Que eu já Eu já me ensinei duas namoradas hoje É Fazer o que? O Joker hoje tá se sentindo um pouco maior de idade Saindo com essas duas mulheres Eu me sinto sujo Fazendo isso Mas o Joker Não E pensar que você me trairia para um lugar como esse Você é bem romântico Sabia? Eu sei Uma outra garota já disse o mesmo aqui Nesse mesmo lugar Tá aqui Ainda assim É uma boa mudança de ritmo Então Quer tentar balançar a cabine What the? É brincadeira? Duvido que tenha te assustado Ah Um pouquinho Você Tomava os meus remédios Sem sequer fechar os olhos O que será que acaba com os seus nervos de aço? Oh Acho que você pode tentar o quanto quiser Você nunca vai quebrar os meus nervos Não de um vento ontem Olha só pra você Se sentindo todo Talvez eu devesse mesmo tentar quebrá-lo E Fazer uma coisa Assim Ah O jogo bugou Oh As suas pupilas estão dilatadas Mas Você nem sequer Desviou o olhar Eu estava quase aceitando a derrota Mas Você tem belos olhos Oh Puta que eu é tão fofa É Eu tenho um presente pra ela O que seria um bom presente Para alguém que fica O tempo inteiro Atrás de um balcão Por que não? Uma caneca Preta Porque ela é gótica Eu estava pensando em conseguir uma nova mesmo E era o tamanho perfeito para mim Eu bebo mais só esse café Então eu sempre terei ela ao meu lado Muito obrigada Agora eu posso tomar café todo dia desse jeito Yeeeey E esse foi Nosso encontro com a Takemi Eu Acho que posso fazer mais com outras pessoas Até porque alguns deles nos dão prêmios Ou Presentes Melhor dizendo Como aquele que foi o da Rifme Então É Eu acho que é interessante mostrar esse tipo de evento para vocês E mais uma vez Aula desse cara Eu não sei se eu estou muito a fim de ouvir isso Eu não quero ouvir tua aula, cara Eu sinto muito Eu posso fazer isso porque Eu sou um feto ativo E eu já tenho knowledge no máximo Essa é a resposta Toma aí pra você Pelo amor de Deus Como se eu precisasse das aulas desse cara A Kawakami mesmo já disse Que não tínhamos que nos preocupar mais com estudar Porque o ano já tinha acabado praticamente Então Tchau, tchau escola Em breve eu vou embora mesmo Mas enquanto não vamos Temos uma mensagem de alguém querendo sair conosco E Eu tenho que conferir se eu tenho o personagem dessa pessoa Eu tenho tower Então senhoras e senhores É hora de sairmos com ele O gamer A criança O filhinho da mamãe Não Não exatamente o filhinho da mamãe Mas O Xenia Porque nós temos ainda que entregar o Colin Clark para ele E entregar para a mãe Então Vamos lá com isso Pra poder finalmente terminar esse assunto com ele logo Ah Turner O que será que eu Não, deixa pra lá Vamos treinar Sem certeza que você não quer conversar Xenia Ah O que Só te chamei pra conversar Garoto, relaxa E aí tá o Colin Clark da tua mãe Outro Colin Clark? Hanai Oda Minha mãe É, porque você tá surpresa Os Phantom Thieves Estão Atrás da minha mãe Então ela é ruim Afinal de contas Digo Ela tem Uma Cheryl No Mementos Então Eu não diria que ela é de tudo mal Mas Não, ela é mal Mas eu posso mentir pra uma criança Ela não deve ser um pecado tão ruim assim Valeu Mas A minha mãe não é mais ela mesma Ela costumava ser tão mais legal Mãe Você acha que Eles vão conseguir mudar o coração dela? Olha Eu tenho certeza Tanto quanto o céu é azul É Você tá certa Eles são Espelotivos Afinal Tails O céu não é azul Ah Ele é preto Sei lá Alguém tem que entregar isso pra minha mãe Não é? Ok Pode deixar Você tem certeza que você Consegue Xenia? Eu Isso Foi minha culpa No fim das contas É por isso que minha mãe ficou desse jeito Por minha causa Ela tinha que lidar com muita coisa Enquanto eu me criava também Ela teve que ficar forte Porque Eu era muito fraco Mas isso não é uma desculpa Para machucar as pessoas À sua volta Ela Brigou com tanta gente Sobre tudo E Acabava ferindo ela mesma Nesse ritmo A minha mãe não vai aguentar Eu quero que ela perceba que Ela não precisa mais ser forte Por mim Mas ela não me escuta Quando eu tento contar isso pra ela É por isso que eu quero a ajuda dos Phantom Thieves Eu quero parar a minha mãe Pode deixar Vamos salvar a sua mãe Xenia Quando eu digo nós É Nós Amigos dos Phantom Thieves Tá? Eu não sou um Phantom Thieves Ok Eu vou dar o Cone Card A ela Ela é minha mãe Afinal Eu quero mesmo Poder ajudá-la Próxima vez que você ver os Phantom Thieves Por favor Fala que eu os agradeci E Valeu por falar comigo sobre isso Turner Eu vou te ensinar Os meus melhores golpes Obrigado cara Mas eu vou te falar O seu último golpe que você me ensinou E eu usei na batalha contra o Okumara Aquilo não funcionou Tá legal Xenia? Só te avisando Ensinar os novos golpes Ah Acho que já está tarde Ei Me faz um favor Não conta pra ninguém que eu tava chorando mais cedo Tá bom? Claro Xenia Não se preocupe Eu vou falar pra todo mundo assim que você der as costas Até mais Ah E fala pros Phantom Thieves que eu dei um oi pra eles Cara Você acha que eu Sinceramente Ele acha que eu conheço alguém que poderia Contar Sobre Um moleque que eu vi chorando Tipo Você não vai acreditar Eu vi o Xenia chorando Eu já entreguei o Cone Card pra minha mãe Foi meio assustador fazer isso Pode avisar os Phantom Thieves que eu fiz Pode deixar Já tá avisado É legal como essa missão é trigada E bom Por falar em mais missão Ah droga Não tem coisa Oh pera Tem um novo episódio dos Phoenix Rangers O objetivo do maligno Daimahou Era nada mais nada menos do que radicar todos os pássaros da face da terra Como que os Feathermen Que estão sucumbindo aos poucos da gripe das aves Irão escapar dessa No próximo episódio Osas Quebradas Eu devo ter perdido algum episódio Eu não sabia dessa parada aí de gripe dos pássaros Mas enfim Agora sim Podemos sair com o UI Que Nos colocou numa fria Nós temos que acompanhar ele agora Até o assunto da máfia Pode ser um pouco perigoso demais Para nós aqui no mundo real Que não temos Habilidades Phantom Thief E É UI Espero que você não seja responsável pela minha morte Cara Eu tenho um grande favor para te pedir Eu quero arrumar as coisas logo Quando te estuda Você pode vir comigo com a minha testemunha Farei o meu melhor para te proteger Mas Eu não posso garantir a sua segurança Você pode dizer não Se quiser Teoricamente Eu não posso Porque Eu tenho que completar todos os scoffers Então Vamos ter que ir de qualquer jeito Arriscar nossas vidas Seria muito engraçado Se eu só parasse os scoffers Que ir dizendo Não Eu não vou Mas é Esse é o seu nível 8 Então Somos obrigados a ir Tudo bem Eu agradeço Mas seja debaixo da ponte Que tem aqui perto Então Fique por perto Siga-me Siga-me os bons Ô pera Esse é o mesmo lugar que eu vi com o Tronosuke Então você sabe de tudo Espera Esse é o fedeiro que estava com você na loja aquele dia Eu devia saber que ele trabalhava pra você Ele me testemunha hoje Agora ouça Eu vou fechar minha boca E ficar feliz Sem falar sobre o seu negócio que falhou Se Você ficar longe da minha família Isso inclui eu Kaoru E o garoto bem aqui Hum Então você ainda segue o código Mesmo aposentado Regras não foram feitas para serem quebradas Hum Você é mais esperto do que muitos Moon É bom ver que você ainda não perdeu o seu jeito Eu aposto que não seríamos enganados Por aqueles filhos da puta de Hong Kong Se eu estivesse com o meu braço direito do meu lado Pera Ele está bem aqui Como assim? Ele não foi decepado Ah Ao invés disso Eu só teria que lidar com essa porcaria que o Massa fez Eu mesmo Ei garoto Lamento por Botar alguém tão respeitoso como você No meio de tudo isso Eu espero que Lidar com o Yakuza Não seja um grande problema pra você É Não Você está fazendo isso pelo UI Mas é sim Valeu moleque Suda Eu tenho que ser honesto com você Esse tempo todo tem sido Um pé no saco você vindo pra falar comigo das armas Mas agora acabou Já era pra você Eu não acho que você entendeu o mundo Mas o que? Você não está em posição para tomar decisões aqui O que diabos você está fazendo? Eu já cansei de bancar o bonzinho com você Tu vai fazer o que eu quero De um jeito ou de outro UI E se você não fizer isso rápido Tanto teu filho Quanto essa tua testemunha aí Vão pagar por isso Jesus Cristo Tsuda Tu não é um maluco qualquer na rua pra isso Achei que você fosse melhor do que isso Os tempos mudaram, Moon Você se prende muito A responsabilidade e orgulho Mas Quer saber de uma coisa Todo mundo está porco se fodendo Pro código de honra agora Seu bastardo Agora escuta aqui Seu merdinha Você vai fazer aquelas armas que eu quero E vai fazer elas rápido Não me faça falar isso de novo Merda Eu sou um idiota Aquele cara não era o Tsuda que eu conhecia Baseado no que aconteceu aqui Eu estou ferrado No momento que eu entregar aquelas armas pra ele Mas que troca Olha moleque É melhor tu ir embora Eu não tenho mais nenhum trabalho pra você Apenas Esqueça tudo isso Ah Mas Eu quero Te ajudar You are Ah Eu sou grato pela oferta Pode ter certeza Mas eu não posso deixar você passar por isso Eu Vou fazer as armas Para ele Eu tenho que fazer o que eu posso Para proteger o Kaoru Mesmo que signifique ajudar um psicopata Então que seja Ai caramba Ele pode acabar morto se eu não fizer alguma coisa Sobre o Tsuda Tsuda Quando foi que você virou um bastardo Sem coração assim Tá legal Eu preciso do nome dele Why? Hã? Por que você? Na verdade não Deve ser melhor se você souber É Akemi Tsutsuda Ele ficou famoso por aí Por ser um incrível lutador de artes marciais Há um tempo atrás Se você ouvir pela cidade ou por aí Fuja Corra para a polícia se precisar Eles vão te manter seguros Desde que você diga Quem é que está atrás de tu Ah mas eu curto a você Cara Enfim Já acabamos por aqui Valeu por tudo que tem feito por mim E Cuide-se garoto Eu preciso ajudar a sair da situação Eu definitivamente preciso Seria engraçado se eu só esquecesse isso E fosse para casa E nunca mais voltasse a falar com ele Quando eu voltasse lá na loja Essa não Cadê o EY? Não Eu não vou deixar isso acontecer Embora fosse um ótimo plot twist Só mais uma semana É Esse é o tempo que temos para pegar aquele tesouro Sim Mas também é o tempo que nós temos ainda Como Phantom Thieves É Agora que você mencionou Eu estou com um sentimento um pouco estranho dentro de mim Eu estive tentando evitar esse pensamento Até que a hora chegasse Você se lembrou disso Jack? Ah Vamos tardar o nosso melhor galera Isso não é uma resposta para a minha pergunta Mas é uma boa motivação É Era isso que eu queria com essa resposta Bem Acho que tudo que dá para fazer É Dar um jeito nas coisas como sempre fizemos É Pela irmã da Makoto Obrigada pessoal É bom É isso Essa será a última vez que iremos nos reunir como Phantom Thieves Para Roubar o tesouro de alguém Então Senhoras e senhores Sem mais delongas Ok Vamos fazer isso Oh yeah Tudo que temos que fazer agora é enviar o card de calling Então Quando você quer enviar? O mais rápido o mais melhor, certo? Não Na minha opinião Devemos esperar até mesmo antes do limite Posso perguntar o seu pensamento detrás dessa ideia? Saison é uma realista Mesmo se ela acredita que os Phantom Thieves existem Você acha que ela sabe como eles roubam os hearts? Além disso Tem uma chance que ela esperará que ela própria estará targetada Então porque o seu coração está pronto para qualquer possibilidade The calling card might not have enough effect? Eu só digo isso teóricamente That's only because of my work as a detective Well then If our time limit is November 20th And we act the day after sending the calling card Shall we send it out on the 18th? We should prepare as much as we can before then Well I can't complain about having more time Make sure you're ready everyone Oh no Parece que o calling card vai ficar pra outra hora Tivemos uma leve mudança de planos aqui E Vamos deixar por última hora pra mudar ele Então Até lá Nós temos bastante tempo livre Pra poder passar com outras confidantes E No próximo episódio Explorar o Mementos Para mais uma vez Liberarmos os confidantes que deixamos em Hold Como do Xenia Do UI Da Ohai E tudo mais Então Se você está ansioso para ver o resto dos confidantes dele Não perca o próximo episódio Não Na verdade Nós devemos explorar um pouco do Mementos Conseguir novas shares Ou Novas personas E Aí sim Continuar os confidantes ainda nesse episódio Então Muito obrigado por assistirem Se vocês quiserem acompanhar Eu vejo vocês No próximo episódio De Persona 5 Royal Tchau Maravilha Mementos Gag cómo Tchau Maravilha Guarabilha Mementos 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 Mag comigo Mementos Ou Baiga